Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild E no vídeo de hoje, galera, vamos caçar apenas com as armas curtas, ó Tô aqui com a Sandberg pra abater classe 4 até a classe 9 Mas vou deixar ela mais pros animais maiores, tá? Tô levando aqui a calibre 10 da Vani, ela bate da classe 2 à classe 6 Isso aqui é rápido, tá? Cê tá maluco, fi É isso, ó, 15 tiros prontos pra errar todos Tô levando aqui também o Manjafico calibre 45 Mas eu tô usando uma munição nele Que é uma munição Birdshot, que é a .410 Cê vai ver aqui, ó É, aqui a gente não marcou, né? Tem que tentar fazer marcar Ali, ó Não é um tiro único, tá? Ele sai um chumbinho Então eu vou aparecer a ave Ele vai ser uma das minhas alternativas E se a ave tiver um pouco longe Aí eu puxo Essa aqui Deixa eu lembrar o nome dessa pistola aqui É a Anderson .22LR Bem rápida também Parece uma pistola de aplicar vacina no gado Então é com essas quatro armas que eu vou sair pra dar uma caçada E vou mostrar pra vocês que se você caçar só com elas Você pode ver aqui, ó Que eu tô com um binóculo E essas quatro armas E ainda me sobra lugar pra colocar mais umas duas pistolas Ou dois revolvers se eu quisesse aqui Mas não tem necessidade Porque são armas mais leves, né? Então eu vou passar meu redutor de cheiro agora Vamos dar uma avistada nesse lago Ver se tem algo Se não tiver a gente sai pra dar um rolejar, pessoal E aí vamos ver o que a gente acha Enquanto isso você pode dar aquele like Pode se inscrever no canal se não for inscrito E bora pro vídeo Cheguei aqui Ih, rapaz, aí, ó Nem precisou muito, galera Achei que ia demorar pra achar bicho Cheguei na prainha aqui Já chegou uma búfala me atacando Vamos ver Se vier, vai tomar Errei o primeiro Aqui eu acertei Aqui você já... Já foi pro beleléu, sua amigona Agora eu só vou desviar dos seus atestes É meu cachorro Tomar mais um pra ficar ligeiro Esse aqui pegou só no cotovelo Vai, tomou Aí, já caiu Primeiro já sentiu a fúria da Rhino Que a Sandberg e a Rhino é a mesma, tá? A diferença é que a Sandberg é mais bonita Ela tem uns... Uns trabalhado ali Olha aí, ó Morreu faz uns dias Já nasceu flor no meio da búfala aqui, ó Tá aí, ó Tomou no pulmão E depois tomou na escápula Vamos aceitar Voltar nossa mira aqui Porque é um tempo pra mirar no bicho, né? Aqui foi na surpresa Foi no ataque Eu vou descer Ver se eu acho uns búfos Se bem que agora pode ter tudo corrido, né? Ainda assim eu vou descer a prainha Pra ver se eu acho alguma coisa Aqui apareceu o beta do clube de caça Ah, tem coisa no semanal Aqui, abata e recolha animal de coloração em comum O Hara Tami Esteja coletado, ó Opa, opa, opa Estava correndo Ah, estão em fuga parada Não vou matar, não Achei que eu tinha encontrado os bravos ali Tudo em fuga parada, ó Eles estão bugando na prainha mesmo, cara Tem esses aqui que estão nervosos Beleza Mas em fuga parada Não vou matar, não Cento e cinquenta, ó Cento e cinquenta, ó Vou tentar pegar mais um aqui Vamos ver se eu mato algum aqui, né? Escorreram pro meio do grupo que tá parado ali Pra me ajudar Que isso? Caiu lá na frente Acertei o freba dessa aqui Mais um na cabeça Bom, matar eu matei E com esse esquema de recarregar aqui Fica rápido Ela tá em fuga lá Mas essa aqui eu vou atirar Porque eu já acertei ela, tá, pessoal? Só vou terminar só o serviço Aí, ó Os outros ali não vou nem mexer Deixa pra lá Na prainha estão bugando direto, cara Aí, ó Fuga Ó esse aqui, ó Esse aqui já tomou tiro, ó Ele só travou depois que eu acertei ele Mas eles estavam correndo Eu vou terminar de matar ele por isso Senão eu ia largar aí Então não vamos largar sofrendo, não Salve, meu chapa Você tá bom? Vamos pegar aqui Esse aqui tomou três tiros, ó Músculo, pulmão, pulmão Esse aqui Não faço ideia Músculo Deu 79% Aí depois eu acertei o pulmão E ela caiu Teje Recolhida Esse aqui eu acho que eu não acertei ele Vou conferir Vida tá normal Então vou abandonar isso aí Tá bugadaço Olha que tiro, hein Músculo Depois É, é isso É o que tava capengando aqui Calma, calma aí, joga Esse aqui Tomou no pulmão Foi o primeiro que eu acertei Então já começamos o vídeo Abatendo uns cinco, seis bichos aqui Só pra ficar ligeiro, fi Respeitar o gordo Opa Calmo Ah, beleza Chamado de acasalamento Menos mal 230 metros Eles estão mais ou menos Então vamos Deixar marcado aqui Fazer aquela aproximação, né Então mais ou menos aqui, ó 180 agora 150 metros Eu já vou dar no lombo de onda ali E vamos ver o que que dá Ó, esses sete aqui Acho que dá pra acertar 150 Tomou Vai tomar também Vai tomar também Vai tomar também Acabou a munição Acabou a munição Mas eu acho que uns dois eu mato ali Talvez três Talvez nenhum também É a vida que segue Vamos ver do lado de lá Tem um nível 6 350 É difícil, hein Aí é difícil Mas na 80 Rapaz 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 Pegou perto Mas daí ele saiu vazado Os bichinhos Estão pingando As baletas Aqui que é melhor Nesse aí E sair o vazado Ó Aqui morreu dois Eu acho, galera Pela Pela pressão de caça Acho que foram dois Vamos colocar o dog Pra rastrear Mas geralmente ele rastreia O que não morreu, né É incrível Ó, o primeiro Tomou um tirão Então vou procurar ele Aqui Deixa eu ver O dog E tá rastreando ali Eu vou nesse aqui Que baixou a vida dele Vamos ir atrás desse Porque acho que eles correram juntos Aí acaba que Achou um, acha todo Uai É esse aqui 25,50 Ó O doguinho já tá no encalço Ali também Ó, já tô vendo Uma vermelha morta ali E o que eu atirei primeiro Era que cor? Era vermelho? Não, né Então acho que vão estar os dois juntos Aqui Ou perto Pelo menos, né Ah, tá O primeiro era o vermelhão mesmo Então Esteja matado Eu acho que tem mais um Mas Sei não Vamos ver O dog Tá fazendo a boa ali Mas não Esse rastro que tem aqui Não deu bom não, dog Pode Pode Ficar suavão Porque Não deu Muita coisa de alegria Pra nós sair, não Agora o que eu posso fazer Eu ainda tenho Armas pra bater animais Menores Olha ali Um Kudu 180 Ah, nunca acertei Daqui, né, mano Bem difícil acertar daqui Até porque Aquela mira Não tem zoom Um nível 4 Grande até, cara Tentei Mas não deu Eu vou Eu vou descer o mapa Ver se eu acho uns Kudu Já vai liberando uns lagos E aí E aí Não usa Davane Bora lá Rapaziada Achei Dois porquitos Aqui, ó Não sei se tem mais, tá Por enquanto eu vi Esses dois O que eu vou fazer Eu vou andar até aqui Na moita Deixar a marcação Nele ali Ele tá um pouquinho Mais que isso aqui Aí Eu vou Deixar o chamariz Vou tentar atrair eles Pra perto E tentar bater com a Davane 10 milímetros Que é essa aqui Que é a pistoleta, né Essa braba aqui Mas Ela embora tenha 15 tiros E seja A brabona Deixa eu recarregar Aqui que tá faltando um Eu não sou bom com ela Eu quase não jogo com ela Então Na verdade Eu não sou bom Com quase nenhuma arma, né Então vou colocar o chamariz aqui Vamos mandar o dog Deitar E vamos adicionar aqui O chamariz do javali Africano Já vamos ver se Deu bom Ó Deu Eles tão se deslocando já Eu vou ficar agora aqui, ó Deitadaço Do lado do meu dog Ali, ó E vamos esperar Pra ver se esses bichos Aparecem pra cá Ó Nossa, ele tá bem perto já, cara Já tá 80 metros Aqui, ó Como eu mudei o horário Pra vir pro javali Esqueci de renovar O meu redutor de cheiro, né Um gênio Aí Passei agora Mas o vento Não tá tão ruim Pra mim, não Vamos esperar Eu queria uma oportunidade Pra ver se dá pra bater os dois Ao mesmo tempo Ele ia atirar em um Atirar no outro Se não der Eu tento acertar um só E se não der Na erra E aí Continua procurando mais Eu ainda não tô ouvindo Os passos deles Então eles não tão muito perto Ó Tá aqui, ó 50 metros Mas aí não tô escutando os passos, hein Que louco Deixa eu já regular Minha pistoleta aqui Pra 50 Será que não é 81 só? Agora Tô escutando os passos Queria os dois Meio que junto Aqui, ó Esse é o nível Ó o nível 3 Agora que ele saiu lá Então vou tentar acertar O nível 3 E esse aqui Vai correr o outro Vamos tentar Ó o nível 3 Eu matei É, esses aqui Eu errei tudo Mas o nível 3 Eu acertei um tiro ali Que ele caiu É que aqui A gente não tem zoom, né É mais ou menos Uma esticadinha Que dá aqui, ó E só Então se o animal Tiver a mais de 25 metros Fica bem difícil De acertar Esse aqui Se eu matei Foi na cagada, cara Porque eu realmente Não tava vendo Onde eu acertei, não Acertou o coração do porco A 74 metros Foi por querer? Foi nada Só tirei pro lado dele Mas deu bom Vamos continuar Que eu sei que tem Outras zonas pra cá, ó Tudo E depois tem um javali Vou deixar essa aqui Marcada Mas pode ser que eu encontre Uma Antes, né Deixa eu ver se eu já Recarreguei aqui Recarreguei Seguimos Ó, consegui Achar um outro grupo Ali, rapaziada Ó Tá vendo? Mais ou menos A minha marcação Que eu já sabia Que tinha uma zona lá Eu vou mudar A estratégia agora Vamos aproximando Deles E já já Eu vou mudar A estratégia Estão mais ou menos Aqui Um pouquinho antes Aí Vou correr Até um 180 Vou colocar O chamariz E vou pegar Um outro ângulo Pra quê? Eu vou Correr aqui, galera Vou colocar O chamariz Pra cá Nossa, tem porco aqui Aí me quebrou as pernas Esse aqui Não vai dar não Vou colocar o chamariz Aqui, ó E vou Me embrenhar No matinho Dali Os porcos Os porquinhos Vão passar De lá pra cá Pra vir no chamariz E eu vou tentar Acertar um lado deles Vamos ver se Essa estratégia Funciona Eles estão a cento e poucos Metros lá Eu acho que dá pra Pra gente dar uma caminhada Aqui ainda Já vou colocar o chamariz E vamos ver se Já funcionou Por enquanto Estão só bebendo Opa, mas já tem um Deslocando ali já Então Doggin Deita E eu vou ficar Aqui embaixo Do arbusto Aqui, ó Aí eles vão Passar na minha frente Pra ir pro chamariz E é a hora Que eu vou tentar Acertar eles Essa É a Teoria Na prática Veremos, né Já começaram A vir ali, ó E assim Vai dar pra Chamar também Os que estão Pra lá Só que os que estão Pra lá Eu Vou mandar Meu cheiro Direto pra eles Então provavelmente Eles apareçam Aqui e já corram Tem o nível 4 ali no meio Aquele lá Ficou Aquele lá Que se lasca Eu vou ficar Aqui tomando Águinha Vamos esperar O restante Da galera Aqui então O que parece Que agora Eles estão Vindo pra mim Ao invés De ir pro chamariz Vai entender, né Não faz sentido, né Eles vir pra gente Tem que ir no chamariz Pô Mas realmente Não tem algum cara De que estão Indo pro chamariz A minha intenção Era fazer eles Passar ali Mas Ah não Esse aqui Tá indo Esse aqui Tá indo Beleza Não, já voltou Eles estão Vindo em mim Cara Não faz sentido Nenhum Eu vou deixar Regular em 50 Agora Agora eu vou ter Que regular Em 25 Porque agora Tá colado Aqui Esse aqui Vem me atacar Vai atacar O diabo Eu acho Que só levei Um aqui Mesmo Eu não entendi Cara Pra mim Que esse porco Tinha ficado No primeiro tiro Não entendi Nada Tomou no crânio O úmero Cara Não faz sentido O porco Não ir no chamariz E vir em mim Não faz sentido Nenhum Eu não sei Eu nunca tinha percebido Isso Eu vou testar Depois num campo Colocar ele No alcance Do bicho E eu vou ficar Totalmente ao contrário Pra ver se ele vai Pro chamariz Ou se ele vem pra mim Porque não faz sentido Da minha Tática Eles virem aqui Pro chamariz E eu ia acertar eles Na lateral Mas não deu bom não Os bichos Falar não O caçador Tá ali Vamos lá Eu recolhi um ali E foi só um mesmo Com essa pressão de caça Aqui Acho que não foi Mike 1 Que morreu não Acabaram com a minha Estratégia Esses Lazarento Rapaziada Agora estou aqui No Hirschfeld Vamos tentar Abater uns Gans Eita Esse aqui não é ganso Não Vamos tentar Abater uns Ganso Com a arma Muita gente não Sabe Mas essa Manjafico Aqui Ela é uma arma Que atira munições Birdshot Então você consegue Matar ganso Com ela A arma Que abate Os Birdshot Ali Tem um Mai Brancão Antigamente Eu acho que Essa munição Aqui dava XP Para a Espingarda Eu vou ver Como que está Aqui Mas eu lembro Que a gente Desbloqueava Rapidão As Espingarda Usando ela Aí depois Acho que Mudaram Isso aí Vamos esperar Só que assim Ela não mata Rápido não Tá pessoal Ela quebra Um galho Mas dá Para se divertir Com ela Ô louco Aí o Ganso Pousou Ali Eu não Vi Mano Pousou Na minha cabeça Vamos esperar Mais Então Pousada Ali Eu nem vi Atento Meu Deus Agora estão descendo Aqui Vamos dar Ali Tentando acertar De longe Mas aqui Não vai dar Agora eu vou tentar Na pistoletinha Aqui Vamos ver Estava aqui Eu não consegui Marcar Mas beleza Vamos esperar Então Na próxima Eu tento fazer o combo Atirar com Essa aqui E depois A gente vai Para a pistola Ali também E tenta E aqui Tem uma galera Vamos ver Não vou nem sair Para recolher Porque tem essa galera Chegando Então alerta Mas é porque Eu estava atirando Igual louco Tem nível 4 E um troféu baixo E tem uns Par de marrom Híbrido Ali Que deu para ver Eles são mais Brancão Vamos esperar Esse grupo Então para ver Rapaziada Ali eu não vi Se chegou Já ficou no chão Aqui Mas geralmente O bicho voa bem Aqui eu consegui Deixar dois no chão E aqui Já surgiu Outro Grupo Fechou Vamos esperar Agora Vamos descer Fechou Estão descendo Estão descendo Muito perto Para o meu gosto Olha isso Pousou Pousou no meu pé Pousou no meu pé Impossível acertar Daqui Então vamos esperar Isso aqui Já dá para confirmar Pousou no meu pé O bicho Marrom Híbrido Confirmado Vamos recarregar Outra arma Continuamos dando A esperadinha Tentei ali Mas não deu Bom Vamos recarregar Aqui a Vacina do boi Recarregar Esse aqui Também E agora Continuar esperando Vamos Ficar no Nice Agora Já tem outro Grupo Chegando Aqui Na verdade Tem dois Galera Tem esse Grupo Aqui Tem um Grupo Menor Chegou Pelo Outro Lado Que é Esse aqui Que já está Fazendo a Volta Vamos esperar Eles pousarem Se não Pousar No meu pé Aqui Eu vou Tentar Utilizar A Pistolinha 22 Aí Vamos Ver Se a Tem Sucesso Eu Acredito Que Não Porque Eu Não Sei Atirar Com Ela Também Esse aqui Eu não vou Nem atirar Pousou No meu pé Quero acertar Mais de Um Eles Não Vão Parece Que Para o Lado Do Engodo Só Porque Eu falei Estão Indo Humilde Calma Aí Rapaz Tá Muito Apressado Amigão Ali Não Deu Mas Eu Matei Dois Aqui E Foi Bonito Segundo Tiro Vamos Ver Esse Aqui Pistolinha 22 Esse Aqui Foi No Mini Shotgun Ali Olha lá O Birdshot .410 Esse Aqui Foi Birdshot Também Esse Aqui Também E Como Que Eu Sabia Porque Eu Vi Que Eu Abati Na 22 Era Um Marrom Híbrido Agora Eu Vou Mandar O Dog Dar Um Rastreio Para Ver Se Ficou Alguma Coisa Aqui Por Perto Mas Eu Acho Que Não Opa Tem Sim Tem Sim Tem Sim Mais Um Debocha Vê Tem Out Aí Dog Faz A Boa Para Nós Achou Nossa Acertei Outro Também Rapaziada Vamos ver Se Nós Pega Ele Aqui Tomou Uns Par De Pipoquinha Ali Mas Deu Nenhum Orgão Atingido Boa Vamos Ver se Vai Compensar E Atrás Dele Ou Se O Bicho Deve Estar Longe Virado Num Zetel Deixa Eu Olhar Para Ver Se Aparece Algum Outro Bicho Aqui Pelas Redondezas Acho Que Não 75 100 Não 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 Dog Pode Vir Porque Esse Vai Ter Voado Até O Outro Mapa Se Moscar E Tá Vivão Olha o que a gente tem aqui Ele vai pousar ali Eu vou tentar matar esse fazão aqui Mas não é certeza de sucesso Muito pelo contrário Nem ver Nem ver ele Eu vi Aí sim É um jogador Ele passando lá É bem difícil de pegar O bicho foi embora Nunca mais pegou Então é com esse fazão Me dando um baile Que eu finalizo mais um vídeo Aqui com vocês Rapaziada Agradeço Quem assistiu Até aqui Armas curtas São armas Que são legais De jogar Mas se você for jogar Só com elas Vai ter que se aproximar Muito Então é bom Sempre ter uma arma Curta De backup Por exemplo Você coloca uma arma Para caçar Búfalo Mas leva Rino junto Que serve para Búfalo também Se ele te atacar Você vai ter muito mais Mobilidade Para sacar uma arma Aqui E virar Arrebentando Os búfalo Aqui E muito mais Cadência De tiro Do que com rifle Às vezes O bicho vem te atacar Você fica meia hora Tentando virar Achar o bicho No rifle Na mira Você tira a mira Aqui E vai aqui Deixa eu matar Esse bichinho Aqui E vai sem mira Mesmo Que você se vira Fechou? Se gostou do vídeo Deixe aquele like Se inscreva no canal Se tiver algum pedido De vídeo Deixe nos comentários Que pode ser Que eu faça Para você Beleza? Então a gente se vê Numa próxima Valeu Falou Abraço